Bom dia. Federação Amazonense de Ginástica abre inscrições em busca de novos talentos. Ponto de promoção social vai investir cinco bilhões de reais na mecanização da produção agrícola. Governador José Mera inaugura obras dos municípios da região metropolitana de Manaus. Flamengo goleia o Madureira e joga pelo empate sábado contra o Vasco. Polícia italiana prende brasileiras por tráfico de seres humanos. Autoridades peruanas embargam cento e noventa e um milhões de reais da Odebrecht. Homem é morto a pauladas na redenção. No Campos Sales outro foi executado a golpes de faca. O Jornal da Manhã está começando agora. Cinco horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Previsão do tempo. O tempo em Manaus. Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. O Clamatempo diz que pode chover vinte e seis milímetros nesta segunda-feira e que a probabilidade é de sessenta por cento. Segundo a previsão do Instituto a máxima de hoje não deve ultrapassar os trinta e um graus centígrados. A temperatura no momento aqui no sítio histórico de Manaus é vinte e é de vinte e cinco graus e a umidade relativa do ar está em oitenta e seis por cento. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ajuricaba estão operando sem restrições para pousos e decolagens. Hoje é segunda-feira vinte de fevereiro de dois mil e dezessete dia de Santa Maria de Cortona resumo histórico. Fatos acontecidos nesta data. Uruguai em edição de Montevidéu depois de sitiada e bombardeada por brasileiros e colorados em mil oitenta e sessenta e cinco. A polícia do Piauí fuzila os últimos trinta e cinco fiéis do Beato Lourenço. Na maioria mulheres e crianças feridas, isto em mil novecentos e trinta e oito. Os correios aéreos militares da vó se fundem criando o correio aéreo nacional em mil novecentos e quarenta e um. John Glenn torna-se o primeiro astronauta americano e o segundo do mundo. O Palmeiras empatava em zero a zero com o São Paulo e se segrava campeão brasileiro em mil novecentos e setenta e quatro. O governo Sarney anunciava a moratória unilateral da dívida externa em mil novecentos e oitenta e sete. Agora às cinco horas e cinquenta e quatro minutos e nós vamos direto para as ruas da cidade. Peregrini, bom dia. Bom dia, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia, Edson Melo. Bom dia. Peregrini, o clima tempo está prevendo vinte e seis milímetros de precipitação poluviométrica, ou seja, a velha e querida chuva pra hoje. E diz que a probabilidade é de sessenta por cento. Como é que tá o tempo aí fora? Muito bem, Eduardo, o tempo nublado por onde estamos nesse momento, nós que já passamos pela zona norte, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, agora estamos na zona leste da cidade, proximidades do pronto socorro João Luz. Eduardo, nós temos pista molhada nessas duas zonas, choveu muito, mas muito mesmo durante a noite e madrugada. Poças d'água, eh pista molhada e tempo nublado. Essa é a situação na zona norte e leste, Eduardo. É, essa chuvarada toda, inclusive aqui vinte pras cinco, eram quatro e quarenta mais ou menos, um transformador aqui estourou aqui próximo a ao prédio da emissora, da difusora, aqui no Eduardo Ribeiro e nós estamos sem luz desde, sem energia elétrica, sem luz desde as quatro horas e quarenta minutos em Manaus. Tanto que a impressão aqui das manchetes do Jornal do Manhã hoje, peregrino de você ouvindo o Jornal do Manhã, foi feita lapiseira. Foi feita aqui. E quem chegar por aí agora vai subir. Vai ter que subir, como o Edson Mello, aliás, está com a garra toda, viu? Ele acabou de subir aqui, os vinte, os vinte e três andares, porque são os vinte, tem o aquele lá embaixo, mais dois ou três ali embaixo, né? Mezanina, essa coisa toda, o Edson subiu vinte e três andares e cem balão de oxigênio, tá no amor. É, o homem faz academia, rapaz. É verdade, faz academia todo dia, é verdade. Agora eu vou ser indo, o negócio é tá. Eu teria que tá subindo desde meia noite, tá subindo pra poder chegar aqui na hora do jornal. Agora, Pellegrini, eh, com a chuva toda, trânsito, nenhum registro de acidente? Ainda bem que não, Eduardo, nós já tivemos esse cuidado de fazermos um contato aí, como sempre fazemos aí na madrugada, com as autoridades de trânsito, falei agora há pouco com o Hudson do Manaus Trans, ele me dizia que tá tudo tranquilo, apesar da chuva, apesar de bandas de carnaval, viu, Eduardo, o trabalho tanto do Manaus Trans, quanto do Detran, do Batran, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança como um todo, fez um grande trabalho, Eduardo, e nós até o presente momento não tivemos nenhuma morte no trânsito. Tampouco os semáforos todos funcionando. Ah, por onde passamos sim, Eduardo, né? Como te falei, nós já dirigimos aí nossa unidade externa, nossa patrulhinha na zona norte e na zona leste da cidade, né? Essas duas zonas que são as maiores de Manaus, né? Nós não temos aí problema com semáforo apagado ou qualquer coisa parecida, tá tudo funcionando normalmente. Lei seca também, pergunta o Edson Mello. Lei seca, lei seca também, nós vimos muitos aí carros adesivados, do Disque Pilec, bem como as viaturas também do Batran, que todo mundo trabalhou aí, né? Incansavelmente, Manaus Trans também, nessa jogada aí da lei seca, tudo funcionou eh devidamente, tivemos muitas apreensões, viu, Eduardo? Muita gente ainda tentou aí eh dirigir embriagado, mesmo com toda a campanha, com todos os avisos, mas esses que tentaram, a grande maioria foi contida pela polícia. É verdade, o policiamento preventivo, o peregrino, funcionou e funcionou bem, porque em anos anteriores, num dia como hoje, nós temos registros altíssimos de ocorrências eh policiais e você me relatava apenas duas, se não me engano, uma no no bairro da Redenção e outra no Campos Salles, não é isso? Isso, Eduardo, confere, né? E a gente estendendo pra região metropolitana, tivemos que buscar na região metropolitana, nós tivemos também um encontro de cadáver lá no Iranduba, né? No ramal da Cachoeira. Foi um final de semana dos mais tranquilos do ano, Eduardo. É, então vamos torcer pra que o próximo, quando acontecerão os desfiles, na no sábado e no domingo, desfile das escolas de sempre, continua assim, como neste final de semana, apenas lamentavelmente, mas felizmente também porque foram apenas duas ocorrências. Normalmente nós temos uma média de catorze, dezesseis ocorrências nesse período peregrine. Muito bem, Eduardo, esse realmente o número, né? Que a gente tá acostumado a ver aí, né? Nós que acompanhamos também no lançamento da Operação Carnaval, lá com o Coronel Brandão, comandante geral da Polícia Militar, o subcomandante Coronel Walter Cruz, esse que cuida realmente do policiamento na rua e muitas viaturas, realmente um é uma um trabalho muito bonito da Secretaria de Segurança em um todo, viu Eduardo, e o resultado é esse daí. Poucas mortes nós temos aí, Eduardo, vamos repetir, um dos finais de semana mais eh eh tranquilos aí dos últimos meses. É verdade, peregrine, vamos reconhecer então o trabalho da polícia e transmitir as nossas parabenizações ao trabalho da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Sem dúvida, muito obrigado pela sua. Nosso secretário Sérgio Fontes, não Eduardo? É verdade. Peregrine, muito obrigado pela sua primeira participação, o peregrine retorna às seis horas e vinte minutos, agora seis horas em Manaus. Emissoras do serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM de Itacoatiara, Alternativa de Alvarãs, Oiuna em Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira de Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Vale do Rio Madeira de Humaitá, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM de Anamã, Rádio Cabocla FM em Otazes, Urucará FM de Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupã e Eu e Você em Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM de Anuri, Iranduba ponto net, Gospel Sete de Manacapuru, Web Rádio Circuito FM em Otazes, Pós e Seis Irmãos do Porto de São Raimundo, Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Otazes, Pós Cabocla na Vila Rica de Caviana, Beruri Josivan em Beruri, todos os bairros em Otazes, Pós Web Rádio de Maués, Pós da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Iamundá ponto web rádio, Pós Amiga Lago do Limão, Pós Reconquista, Bairro Louvo Manacá e Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuniué, Comunitária Anionguera, da Foz do Canomão, Distrito de Borba e Vais Big Bom de Iranduba, seis horas, um minuto e Ibanauz. Vamos até Iranduba com Jota Raip, bom dia Jota Raip. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje estamos de igual para igual Eduardo, pois quando eu faço matéria ao vivo, o texto também é escrito de caneta e a gente não pode deixar de parabenizar o nosso professor Edson Melo aí pela pelo perfeito é vigor físico de subir essas duas dezenas de escadas aí do Palácio do Comércio. Um dia de lazer na comunidade. Com esse título Eduardo, cerca de quarenta voluntários de Cacau Pereira realizaram um evento durante todo o dia de ontem no campo do Poeirinha que se estendeu até às vinte e uma horas. De acordo com o líder comunitário Leonardo Lopes, conhecido como Tatinha, um dos organizadores do movimento, mais de seiscentas pessoas participaram das atividades que incluíram vôlei, tênis de mesa, queimada, dominó, aula de aeróbica, apresentação de danças, futebol, além de distribuição de sopa, livros, água e refrigerantes. De acordo com Tatinha, não houve consumo de bebidas alcoólicas no evento. O objetivo do dia de lazer na comunidade, segundo ele, foi promover uma maior integração entre os moradores e estimular o esporte, a cultura e o lazer em Cacau Pereira. O encontro começou com uma reunião de célula, pregação cristã e ministração de louvores. Jota Raí para o Jornal da Manhã. Seis horas e seis minutos, girando nós vamos até Parintins com Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia, aqui em Parintins, a Câmara Municipal do município abre seus trabalhos e legislativos a partir de hoje às nove horas da manhã. O prefeito Bigacia do PSDB e acompanhado do vice Tony Medeiro do PSL estará presente nesta segunda-feira de dezenove, na dia vinte, na reabertura dos trabalhos legislativos, onde fará a leitura da primeira mensagem anual do seu mandato. A solidariedade contará com a presença de oito deputários estaduais que chegam na cidade daqui a pouco para prestigiar este ato que abre a décima sétima legislatura no plenário Raimundo Almada na Câmara Parintins. Confirmaram presença na abertura dos trabalhos do leitativo parintinense, o presidente da Assembleia Leitativa do Amazonas, deputado estadual Davi Almeida do PSDB, o ex- presidente da Assembleia, deputado Josué Néz do PSDB, o líder do governo na Câmara, na Assembleia, Sabar Reis do PR, além dos deputados Bosco Zaraiva do PSDB, Cabo Maciel do PR, Pratini Soares do BEM, Francisco Souza do PSC e Augusto Ferraz do BEM. Os deputados vêm a Parintins exclusivamente para acompanhar a primeira leitura anual da mensagem do prefeito Bigacia no mandato de dois mil e dezessete e dois mil e vinte. A presença dos parlamentares se dá pela amizade pessoal construída no período em que o prefeito e vice foram deputados e ao mesmo tempo para se tratar de uma forte liderança política aqui no Baixo Amazonas. A solenidade marcada para as nove horas da manhã contará com a presença de autoridades municipais e demais convidados. Esta é a primeira sessão no Legislativo Municipal que contará com a presença de outras autoridades do Legislativo Amazonês e também populares aqui da cidade de Parintins. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. Seis horas, nove minutos e banal, não importa se é trinta, quarenta, setenta, felicidade é o amor. Para comemorar seus trinta anos de tradição, a banda do Boulevard escolheu cantar no que lhe faz grandiosa, alegria do amor e em referência à idade da banda, a força da mulher em sua melhor fase, os trinta anos. Ao som de marchinhas, axé e samba enredo, milhares de pessoas lotaram desde o início da tarde de ontem, a avenida que já dá nome a banda, Boulevard Álvaro Maia na zona centro-sul da cidade, em mais de oito horas de programação. E no último sábado, as bandas da Bica e da Difusora também tomaram conta do centro histórico da cidade. Na Bica, a folha teve início às dezesseis horas e o tema da brincadeira foi dinheiro, se não roubar, dá pra fazer. Conforme a organização do evento, cinquenta mil pessoas passaram pela banda que teve como destaques a bateria da escola de samba reino e da liberdade, com uma marchinha homenagem ao português Armando Soares, fundador do bar do Armando. A banda da Difusora também mobilizou o público comemorando vinte e dois anos de existência este ano, por nove horas de folia, as comemorações do Carnaval de Rua no sábado também contaram com a banda do Jaraqui, que uniu brincantes na praça em Leodoro Balbo e antiga praça da polícia na banda da Difusora, mais de oitenta mil foliões compareceram. Seis horas, dez minutos e banal. Ai meu Deus, que saudade da Amélia. Essa e outras canções do samba brasileiro poderão ser ouvidas no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, nesta terça-feira, no concerto violão e samba, com a orquestra de violões do Amazonas e o balé falclórico do Amazonas, realizado pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, a partir das vinte horas, com a entrada franca. Segundo o maestro David Nunes, regente da orquestra, o objetivo do concerto é trazer músicas que deram os primeiros passos no desenvolvimento do samba brasileiro. Vamos fazer uma boa viagem desde as músicas do começo do samba até as mais atuais. Será uma boa pedida para entrarmos no clima do carnaval, declara ele. O público presente poderá ouvir músicas da mais alta qualidade interpretadas pela orquestra na voz de Amanda Aparício como Amélia de Ataúfo Alves e a famosa Brasileirinho de Valdir Azevedo. Ações como samba de uma nota só, de Tom Jobim, Tempo Bom, do Amazonense Chico da Silva e O Mundo é o Moinho, de Cartola, também entram no repertório do espetáculo que terá uma hora de duração e contará com a belíssima performance do balé folclórico do Amazonas. E são abertas as inscrições para o curso de especialização em direitos humanos e segurança pública da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas. O edital oferece um total de sessenta vagas e as inscrições devem ser realizadas das dez às dezenove horas na sede da ESA, localizada rua São Benedito nove nove em Adrianópolis. O processo de seleção consistirá na pontuação obtida mediante análise curricular dos candidatos. Período de matrícula ocorrerá entre os dias trinta e um de março e sete de abril. A aula magna acontecerá no dia dezoito de abril e o início das aulas está previsto para ser realizada entre os dias vinte e quatro e vinte e nove de abril. O curso terá duração de dezoito meses e investimento mensal de trezentos e setenta e cinco mil reais com vinte por cento de desconto para o advogado iniciante. Inscrições seguem até o dia dezessete de março. Defensores públicos que atuam nas áreas de família e da infância e da juventude vão estreitar a parceria com conselheiros tutelares e alinhar procedimentos para aprimorar o atendimento à população nos casos de situação de risco para crianças e adolescentes. Na última sexta-feira a Defensoria Pública do Estado do Amazonas em conjunto com a coordenação geral dos conselhos tutelares de Manaus realizou a primeira reunião entre os defensores e os conselheiros tutelares visando a melhoria dos serviços prestados à sociedade. Ao final do encontro também ficou definido que dentro de três meses se será realizada uma nova reunião para avaliação das medidas tomadas. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem prioridade absoluta para atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Para segurar a garantia deste direito previsto na legislação, a Defensoria e a Coordenação Geral dos Conselhos Tutelares de Manaus decidiram realizar a reunião inédita no Estado para avaliar os pontos que necessitam de aprimoramento. Um projeto de pesquisa desenvolvido pelo doutor em biologia de água doce e pesca interior, Josefal Galdino Leite, está estudando as larvas solidiformes bentônicos, espécie de peixe que vivem no fundo dos rios de água doce, com a finalidade de subsidiar a criação de políticas de proteção a essas espécies que, por consequente, darão benefícios à população que se alimenta desses peixes. O estudo é desenvolvido no âmbito do programa de apoio à pesquisa universal do Amazonas da Universidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, PAPEAM, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia IMPA e está há dois anos em andamento com previsão para término em julho de dois mil e dezessete. De acordo com o Josefal, havia muitos estudos relacionados aos peixes de ordem de chacrariformes, que são os peixes com escama como, por exemplo, o jaraqui, o curimatã, o matrinchã, o tambaqui e a sardinha. Porém, não havia estudos com peixes da ordem do suliriformes, que são os peixes lisos, como os ustamoatás, a dourada e a piramutaba, por exemplo. Seis horas e quatorze minutos. O governo do estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, pretende adquirir mais de cem toneladas de peixes para o programa de regionalização da avenida escolar, o prêmio neste ano. Entre as empresas que estão credenciadas no programa está a Cardume Comércio de Pescado Limitada, que no ano passado entregou mais de vinte toneladas de filé de pescado e filé de pirarucu ao prêmio. De acordo com o presidente da ADS, Lissandro Breval, o interesse e empenho de empresas da região especializadas em pescado é um dos motivos pelos quais a agência acredita que as parcerias com as empresas privadas têm beneficiado diretamente os produtores do interior e garantido produto de qualidade em mesas dos estudantes da rede estadual de ensino. O presidente da Cardume Valdecio Pitty informou que a empresa entrega ou emprega dezesseis pessoas diretamente e mais de oitenta pessoas indiretamente. Pitty contou que já ilusou o credenciamento da empresa no prêmio dois mil e dezessete e está aguardando a demanda de quantidade de pescado que deverá fornecer bem como o cronograma de entrega deste ano que será informado pela ADS. Com o objetivo de descobrir novos talentos a Federação Amazonense de Ginástica em parceria com o governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude Esporte e Lazer Segel está com as inscrições abertas a partir desta segunda-feira até quinta-feira vinte a vinte e três para modalidades de ginástica rítmica e artística referentes às atividades que serão desenvolvidas no centro de ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça localizada na Vila Olímpica no Dom Pedro. As aulas terão início no dia seis de março. Em dois mil e dezesseis um total de quinhentas e cinquenta e quatro crianças participou do projeto. Este ano as atividades de ginástica rítmica e artística estão com quinhentas e cinquenta vagas disponíveis para a criança de cinco a nove anos de idade e com duas turmas para o sexo masculino. E acordo com a coordenadora das atividades Alessandra Balbi o principal objetivo da escolinha é massificar a ginástica no Amazonas e desvendar atletas. Os municípios do interior também estão envolvidos na campanha estadual de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes com apoio dos gestores municipais que nesta segunda feira participarão juntamente com a sociedade civil organizada e o governo do estado de uma videoconferência sobre o tema. A base será o centro de mídias das eduquias das dezessete às dezoito horas trinta minutos e nas cidades nas salas de aula multimídias também da Seduc. Produtores rurais, presidente de associações e cooperativas técnicos, gestores de organizações e lideranças comunitárias, engenheiros agrônomos, florestais e de pesca de cinquenta e o município do Amazonas receberam orientação de como participar do edital exclusivo para a inclusão produtiva do setor primário do fundo de promoção social UFPS. O recursos da ordem de cinco milhões de reais, o edital de fomento para mecanização e incremento da atividade recebe projetos até o dia dois de março. Os atendimentos para apresentação das propostas acontecem diariamente na sede do governo do estado, na Avenida Brasil, na recompensa. No interior, os projetos podem ser apresentados para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuária e Florestal Sustentável, IDAM, órgão integrante do sistema CEPRO. A apresentação do edital por meio de videoconferência foi coordenada pelos assessores técnicos, jurídicos e financeiros do UFPS, Wanda Menezes, Emerson Castro, Fabrício Vasconcelos. Para alcançar todos os municípios do Amazonas, a equipe técnica do fundo utilizou a estrutura do Centro de Mídias da Secretaria de Educação e Qualidade e Ensino, SEDUC. As organizações cooperativas e associações de Manaus, Iranduba, Rio Preto da F, Itacoatiara, Silves e Tapiranga, São Sebastião do Atumã, já receberam orientação diretamente dos técnicos e gerentes do IDAM nos últimos dez dias quando o edital foi lançado. Pensando em proporcionar aos alunos um momento de reflexão e aprendizado, especialmente no início da vida universitária, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, inicia o ano letivo com a palestra intitulada Mercado de Trabalho e Carreira. A solenidade que antecede a palestra terá a participação do governador do Estado, professor José Melo, do Heitor Cleinaldo Costa, além de outras autoridades. A abertura do ano letivo da instituição será realizada nesta segunda-feira vinte, quatorze horas, trinta minutos, no auditório da Escola Superior de Ciência da Saúde, ESA, localizada a Avenida Carvalho Leal, dezessete e setenta e sete, bairro Cachoeirinha. A palestra será administrada pela psicóloga Ana da Luz Monteiro, com o objetivo de fornecer informações práticas aos jovens universitários sobre o mercado de trabalho e o desenvolvimento de suas carreiras. O evento será transmitido pelo sistema presencial mediado e por tecnologia IPTV para os alunos dos municípios do interior do Amazonas, onde a instituição também inicia as atividades acadêmicas. Seis horas, dezenove minutos e Ibanalos. Com quatro horas de duração, as provas para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, TRT onze foram realizadas ontem e domingo pela manhã e a tarde, com quarenta e um mil quatrocentos e noventa e seis presente, dos cinquenta e quatro mil e setenta e sete inscritos para as quarenta e oito vangas. O índice de ausência foi de vinte e três vírgula dois por cento ou doze mil quinhentos e oitenta e um faltosos. O gabarito das provas objetivas do concurso público para o provimento de cargos efetivos do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região será divulgado hoje. Os exames foram aplicados ontem aqui em Manaus e em Boa Vista. O concurso do TRT onze tem mais de setenta e seis mil inscritos e oferece quarenta e oito vagas além de formação de cadastro de reserva. O governador José Melo cumpriu extensa agenda neste fim de semana que teve início já na sexta-feira com a visita ao município de Anamã, onde reinaugurou a escola Tancredo Neves e anunciou uma série de incentivos para educação, infraestrutura, esporte e lazer para o município. Em seguida ele se dirigiu a Manacapuru, onde foi inaugurado um campo de futebol comunitário para os moradores da vila do Jacaré. Em Anamã, a primeira parada do governador foi na inauguração da escola estadual Tancredo Neves, que recebeu investimentos de cinco vírgula nove milhões de reais para ser completamente reconstruída, tendo em vista que durante o período de cheia, com as fortes chuvas, a antiga estrutura ficava completamente alagada. O novo prédio que vai atender quase seiscentos estudantes em três turnos foi erguido a quase quatro metros do chão sobre pilares de concreto armado. A partir de agora a escola, além de seis salas climatizadas, conta com laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca e auditório. José Melo ainda anunciou a construção de uma nova escola regular na comunidade do Cuiar e a reforma da escola Alcinda Félix, ambas em Anamã. O governador determinou ainda que se faça a revitalização do ginásio poliespontivo no município que vai receber novas arquibancadas, recuperação do piso, telas novas e pintura. Além disso, já liberou a construção de mais um ginásio para a comunidade, explicou o secretário de estado de educação Algemiro Lima. Ainda em Anamã, o governador José Melo visitou o hospital Francisco Salles de Moura, onde verificou uma série de suportes a serenidades à unidade, como a aquisição de microscópios e kits de exames que serão providenciados pela Secretaria de Estado de Saúde, Suzã. De acordo com José Melo, apesar de Anamã contar com cinco unidades de saúde do município, a administrada pelo estado é a mais demandada. Não podemos negar atendimento para quem nos procura, por isso, prefeitura e estado devem trabalhar juntas na gestão da saúde pública, afirma o governador. Durante a tarde, acompanhado pelo prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, o governador visitou a comunidade do Jacaré, onde inaugurou um campo de futebol com mais de seis mil metros quadrados de área construída. Seis horas, vinte e dois minutos em Ibanal. É em seu último dia de viagem pelo interior do estado, na manhã deste sábado, foi a vez do município de Capiranga, que recebeu a visita do governador, professor José Melo, que acompanhado de sua comitiva, inaugurou o primeiro trecho da estrada do do Membeca, AM zero trinta e dois, e anunciou a construção de uma escola regular, apoio a cultura e asfaltamento para a cidade do interior. Para o prefeito Antônio Lima, entrega até dos anseios da população do interior. Em nome dos nossos produtores, eu agradeço, essa estrada serve para tudo e sem o apoio do governo do Amazonas, esse sonho não seria realizado. Eu sei das dificuldades que o Brasil e o governador estão passando, mas com o trabalho competente, ele está fazendo a diferença, elogiou o prefeito de Cá, a Piranga. Ainda no município, Melo anunciou que vai construir uma escola regular, com doze salas de aula e ginásio poliesportivo, vai terminar o recapiamento das ruas da cidade e garantir que o mamógrafo do hospital estadual esteja funcionando. Seis horas, vinte e três minutos aí, Manaus. O deputado José Neto do PSD voltou a propor um debate sobre a questão logística no Amazonas, envolve o transporte de mercadorias e matérias-primas dentro e fora do distrito industrial, inclusive em estradas e ramais do interior. De acordo com José Neto, é necessário desenvolver estratégias que facilitem e auxiliem os processos produtivos das empresas instaladas no polo industrial de Manaus e principalmente melhorias nas questões da infraestrutura logística que envolve as condições das ruas do distrito industrial, a situação dos portos, estradas e a mais da capital e do interior. E o José Neto avalia que a falta de infraestrutura adequada no distrito industrial tem causado prejuízos às empresas e encarecidos produtos trazidos do interior que atendem as indústrias de alimentos e de cosméticos. A Prefeitura do Careiro abre nesta segunda-feira o prazo para inscrição do processo seletivo simplificado, contratação temporária de profissionais para atuação na rede municipal de ensino do município situada a oitenta e oito quilômetros de distância de Manaus. São cento e trinta e duas vagas ofertadas para nível superior e fundamental. As vagas oferecidas são para os cargos de professores com habilitação em nível médio, magistério, pedagogia, graduação, normal, superior, licenciatura plena, merendeiro, auxiliar de serviços gerais, motorista D e motorista fluvial. Os salários variam entre seiscentos e trinta e novecentos e trinta e sete reais. As inscrições do processo seletivo serão gratuitas e poderão ser realizadas de vinte e um, de vinte a vinte e um de fevereiro, hoje e amanhã, na Secretaria Municipal de Educação, situada na BR trezeze e dezenove, quilômetros cento e dois, anexo à Praça da Juventude na cidade do Careiro. O horário de recebimento das inscrições será de sete e trinta às doze horas e das quatorze às dezessete horas. A missão prospectiva do Alpanamá. A Expo Comer dois mil e dezessete, que acontece no período vinte e um, vinte e seis de março, está com inscrições abertas para empresários que desejam prospectar novos mercados e obter mais conhecimento. O Centro Internacional de Negócios do Amazonas, vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, está apoiando o evento que é multissetorial. Os empresários podem realizar as inscrições até o dia vinte e quatro de fevereiro. A feira é voltada para os setores de alimentos e bebidas, confecções de textos, calçados, construção civil e decoração, higiene pessoal, cosméticos, acessórios diversos, tecnologia, móveis e serviços. Para o gerente do SIM AM, Marcelo Lima, participar da feira na cidade do Panamá, é agregar conhecimentos importantes para a internacionalização, ampliar o network e prospectar negócios reais na América Latina. Mais informações podem ser obtidas com a equipe do SIM AM pelo pelo e-mail sim arroba FIAM ponto org ponto BR ou pelos fones trinta e seis trinta e um zero nove zero sete e trinta e oitenta e seis meia cinco quatorze. Vamos repetir. Trinta e seis trinta e um zero nove zero sete e trinta e um oitenta e seis meia cinco quatorze. Polícia. Polícia. Alberto Pelegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, Polícia Civil, a Secretaria como um todo, agindo e muito no final de semana e o resultado foi a queda no índice de criminalidade, por determinação do governador José Melo, tem polícia na rua, em todos os bairros da cidade. Antes mesmo de chegar lá no IML, já vou dizendo que a pedra foi pouco concorrida nesse final de semana, morreu quase ninguém, rapaz acostumado a chegar no IML e ver a pedra bombando, na segunda-feira hoje a produção estava fraca, mas Eduardo Silva, Luana Vanessa Ferreira Braga, trinta anos, foi presa na madrugada deste domingo, quando tentava embarcar com quinze quilos de maconha tipo skunk no aeroporto internacional Eduardo Eduardo Gomes, a droga seria levada para Salvador, os baianos iam ficar muito doido com a droga aqui do Amazonas, isso seria para abastecer o carnaval lá dos baianos, conforme informações do delegado Paulo Malvinier, do departamento de investigação sobre narcóticos. Muito bem aí, muito bom trabalho, doutor Paulo Malvinier, mais uma vez, essa ação aí da Secretaria de Segurança, Polícia Civil, DENARC trabalhando e trabalhando muito, apreendendo aí quinze quilos de droga e prendendo rapaz, a traficante do cabelo vermelho feio, que só desgraça, foi presa durante essa operação aí da Polícia Civil. Na tarde deste domingo, domingo passado, ontem, um suspeito, o suspeito Guido Wagner Lacerda Campos, foi preso por uma equipe da Polícia Turística Politu, na área externa do aeroporto Eduardo Gomes, os policiais chegaram até o suspeito através de denúncias anônimas, a equipe percebeu que o Guido tava por ali, todo nervoso, todo desconfiado, a modo, o Guido estava tentando embarcar num voo para Londrina, no Paraná, com seis quilos de droga, entre maconha e pasta base de cocaína, e ele foi aí preso mais uma vez aí, pela Secretaria de Segurança, tirando aí, vários quilos de circulação em droga, então tá aí, este é o terceiro caso de apreensão em drogas, em três dias, na sexta-feira, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, duas mulheres tentaram entrar, eh, no aeroporto, viajar para Fortaleza, com vinte quilos, a droga já tava até embarcada no avião. Depois, teve esses dois casos aí, ah, esse de quinze quilos e esse agora de seis quilos, mais de quarenta quilos de droga, em apenas dois dias, só no aeroporto, nessas ações aí, da Secretaria de Segurança. Parabéns, mais uma vez, ao secretário Sérgio Fontes, ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Brandão, e ao subcomandante Coronel Walter Cruz, que estão aí arrebentando no policiamento, na segurança, na cidade de Manaus. Rocam, viatura noventa e três, quarenta e um, prendeu o ladrão que havia acabado de agir, havia acabado de roubar, ele estava assaltando nas proximidades de uma fábrica, ali no bairro do Aleixo, ele foi perseguido, a Rocam chegou na área e prendeu, o bandidão foi no dia de ontem, outra ação da Rocam também no dia de ontem, um homem pilotando uma moto roubada, tentou fugir da Rocam, a viatura passou por perto, ele ficou todo nervoso, aí os meninos da Rocam, super preparados, olharam, aquele ali tá meio esquisito, foram fazer a abordagem, ele tentou fugir, a Rocam alcançou, prendeu o bandido e recuperou a moto que havia sido roubada. Acidente de trânsito, agora pouco, houve um acidente de trânsito apenas com danos materiais, envolvendo um carro, um carro e um micro, e um micro, e um micro ônibus, não era de nenhuma empresa, é um ônibus particular, era um ônibus de, de, negócio de igreja aí, bateu agora há pouco, num outro carro, no Celta Vermelho, o Bilu ligado na situação, nosso amigo Bilu, da lotação, da lotação da faixa azul, tá dirigindo seu carro nesse momento e nos passa essa informação. Já passei também pro Bilu, uma situação aí pra que seja resolvida na questão aí da lotação azul, houve reclamação e a gente passa direto pro Bilu, para que seja resolvido. Transporte especial, tudo tranquilo nesse exato momento, o transporte rodoviário também, tá tudo tranquilo, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, área central da cidade, com alguns semáforos apagados, nesse exato momento, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo que agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas, é um resumão do final de semana na cidade, e atenção, e atenção, a pedra. A pedra foi pouco concorrida neste final de semana, a pedra está criando teia de aranha, carnaval tranquilo, a modo no Instituto Médico Legal, então vamos aos poucos registros, bairro da redenção, o famoso planeta do macaco, o planeta dos macacos, o homem foi assassinado, ele foi assassinado a pauladas, não se sabe, não se viu, quem foi que deu-lhe as pauladas nesse homem, lá no bairro planeta dos macacos, as informações dão conta de que o homem não era conhecido do bairro, e ninguém viu o crime, a arma, a arma usada pelos assassinos, um pedaço de pau, uma perna manca, três por quatro, de um metro e meio, estava próximo ao corpo também, banhada em sangue, o planeta dos macacos, é terra de Márcio Gonçalves. Encontro, um encontro macabro no ramal da cachoeira, no município de Iranduba, um homem até o momento não identificado, com um corpo crivado de balas, foi encontrado nas matas próximo ao ramal da cachoeira, no município de Iranduba, ele estava pipinado na bala, ele morreu lá no Iranduba, na base da bala, aliás, as diferenças do município de Iranduba estão sendo resolvidas na bala, e mais o ontem foi desta para pior, e o crime aconteceu lá no município de Iranduba, que apareceu no Fantástico ontem, por causa do Hotel Ariaú, que está jogado as traças. E atenção, morte no Morro da Liberdade, um homem foi assassinado com três tiros no bairro Morro da Liberdade, ele tinha vinte e oito anos de idade, e conheceu a morte através de tiro, o crime aconteceu lá, lá no, no bairro Morro da Liberdade, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte, no bairro de Campos Salles, um homem foi pipinado a facadas, ele levou uma, duas, três, seis, dez, dez facadas pelo corpo, esse homem tinha quarenta e dois anos de idade, era conhecido como Zezão, o Zezão acabou morrendo na ponta de uma faca, na zona norte da cidade, o Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, apenas trinta e oito exames de corpo de delito, conversava com o Cláudio na permanência do Instituto Médico Legal, ele me dizia que realmente tivemos um final de semana dos mais tranquilos na cidade, a equipe do doutor Jefferson Mendes, que coordena o Instituto Médico Legal, teve um final de semana tranquilo. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne na noite desta segunda-feira para decidir se dá ou não prosseguimento ao processo de impeachment do presidente Roberto de Andrade. Em parecer sobre o caso, a comissão de ética recomendou apenas a advertência, Roberto. Ao todo, trezentos e quarenta e quatro conselheiros são aguardados no Parque São Jorge para decidir se o caso segue ou não para a votação do sócio do Corinthians. Caso o impeachment seja aprovado pelos conselheiros e associados, novas eleições serão convocadas para que então o conselho escolha um presidente tampão até fevereiro de dois mil e dezoito. Interindamente assumirá o cargo vice-presidente André Luiz de Oliveira. Em baixa do campeonato catarinense, a chapecoense precisou suar para buscar um empate em casa com o Figueirense neste domingo. Depois de sair atrás do placar e ver o goleiro Tiago Rodrigues defender todas as bolas possíveis, a chape conseguiu empatar com o gol de Rossi já nos acréscimos da etapa complementar. O empate por um a um interrompeu uma sequência de duas derrotas seguidas da equipe de Condá, mas também marcou o quarto jogo do time verde, sem vitórias no catarinense. A origem da confusão que gerou o cancelamento do clássico atletiba foi o fato de os dois grandes do Paraná terem se recusado a assinar um contrato com a Globo pelo estadual. Isso ocorreu porque a oferta da emissora foi de um milhão de reais de cota para cada um do atletico paranaense para o Curitiba. Entre os outros times de menor expressão, o madureiro ganha quatro milhões de líquidos pelo estadual do Rio. A negociação do contrato ocorreu em janeiro deste ano. A Globo ofereceu um total de seis milhões pelo contrato do Paranaense, sendo um terço para os dois grandes clubes. Quando Curitiba e a prática do Paranense recusaram, a Globo fechou o restante do Paranense com os outros dez times por quatro milhões. Longe dos seus melhores dias, o Grêmio ficou no empate em um a um com o São José na Arena do Grêmio em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Bolonhos para o Tricolor e Rafinha para o São José. A torcida do Vasco está empolgada com a contratação de Luiz Fabiano e a chegada do atacante ao Rio de Janeiro será uma autêntica festa Cruz Maltina. A vitória do time por um a zero sobre a portuguesa no último sábado em São Januário foi marcada também pela convocação do clube para os torcedores promovam uma recepção de gala ao jogador. Luiz Fabiano desembarca no Rio de Janeiro amanhã às nove horas no horário de Brasília no aeroporto Santos Dumont. O Vasco divulgou um vídeo com o próprio atacante convidando os Cruz Maltinos para a festa. O jogo de ontem pelo Brasil afora nos campeonatos regionais começando pelo campeonato cearense. Horizonte quatro e Itapipoca um. Fortaleza três Uniclinique zero. Eh Guarani de Juazeiro zero Ceará um. Campeonato pernambucano Afogados dois Vitória também dois. Salgueiro dois Central um. Serra Talhada um Flamengo de Pernambuco também um. Atlético Pernambucano um América de Pernambuco três. Pelo campeonato baiano Bahia de Feira de Santana zero Vitória um. Flamengo da Bahia um Fluminense da Bahia um. um. Jacobina três Galícia zero. Vitória da Conquista cinco Atlântico zero. Bahia dois Juazeirense um. No campeonato mineiro três partidas. O Berlândia zero Tombense um. Atlético Mineiro quatro América Mineiro um. América de Teófilo Atônia um Caldense também um. Campeonato Paranaense. Seu Norte dois o branco um. Toledo dois Foz do Iguaçu um. PSTC zero Paraná Clube um. No campeonato Gaúcho Passo Fundo dois Internacional dois. Caxias três São Paulo zero. Veranópolis um Cruzeiro um. Grêmio um São José também um. No campeonato paulista Santo André um zero digo São Bernardo um. Linense zero Palmeiras quatro. E no campeonato Carioca Flamengo quatro Madureira zero. Boa Vista dois Botafogo três Botafogo só cumprindo tabela. Flamengo e Vasco protagoniza uma das maiores rivalidades do Brasil. No próximo sábado de vinte e cinco os dois voltam a se encontrar após quase um ano e decidem a vaga na final da Taça Guanabara. O rubro negro tem a vantagem do empate. Mas o clássico já esquentou antes mesmo da definição do estádio que o receberá. Dono da melhor campanha na fase de classificação da Taça Guanabara Flamengo chegou com moral a semifinal contra o Vasco tem a vantagem do empate do clássico. Agora seis anos e quarenta e seis dólares. Eh variação de zero vírgula trinta e quatro por cento em relação a sessão anterior. Os ministros da quinta turma do superior tribunal de justiça negaram recurso em habeas corpus para o ex-diretor da área internacional da Petro Brás, Jorge Luiz Zelada, preso na operação Lava Jato desde julho de dois mil e quinze e condenado pelo juiz Sérgio Moro a doze anos e dois meses de prisão por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A autoridade do Peru ordenaram o embargo de mais de cento e cinquenta milhões de sóis ou cento e quarenta e dois milhões de reais em propriedades e contas bancárias da construtora brasileira Odebrecht no país informou o site Peruno Orro Público. O valor total chega a duzentos milhões de sóis ou cento e noventa e um milhões de reais se foram incluídas outras oito empresas brasileiras envolvidas no caso da Lava Jato. A polícia italiana prendeu três brasileiras acusadas de tráfico de seres humanos e favorecimento à prostituição informaram as autoridades neste domingo em um comunicado. As informações são da agência de notícias ANSA. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado emitido pela justiça brasileira em caráter internacional. Através do serviço de cooperação internacional da polícia as autoridades brasileiras informaram o governo italiano sobre a atuação de um grupo com sede em Fortaleza no Ceará que agia no tráfico de seres humanos e no favorecimento à prostituição na Itália. Ministro da indústria comércio exterior e serviços Marcos Pereira negocia um repasse de sete milhões de reais do caixa dois da Odebrecht para o PRB na campanha de dois mil e quatorze segundo o depoimento que integra a delação da empreiteira na Lava Jato. Os recursos entregues em dinheiro vivo compraram apoio do partido então presidido pelo por Pereira a campanha de reeleição de Dilma Rousseff que tinha Michel Temer como vice. O dinheiro dado ao PRB fazia parte de um pacote maior que envolvia também o apoio do PROS, do PCdoB, do PP e PDT a chapa governista. Seis horas e quarenta e nove minutos e banalzamos as manchetes dos jornais locais começando pelo agora que estampa mulher presa com drogas no aeroporto, destaque da crítica, folia nas ruas, bandas dão pontapé inicial no carnaval, milhões de de foliões lotaram os primeiros eventos carnavalescos do ano, principal matéria de capa do Jornal Amazonas em Tempo. Começou o carnaval. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Raider, Girandu, Baderau do Reis desde Parintins e Alberto Pelegrini com o boletim policial. A técnica foi de Carlos Luiz, Hamilton Cabral e Herane Sampaio. A apresentação de Edson Eduardo Silva. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.